Imagens contam histórias e jornadas. Elas mostram a emoção, possuem uma mensagem e o poder de mudar o mundo. Na era da informação, uma imagem não fala mil palavras. Ela nos emociona. Todos os dias nos comunicamos com um número infinito de fotos, vídeos e animação. A arte se tornou uma ferramenta de comunicação. Então, qual é a melhor forma de tornar o mundo um lugar melhor? Tem muita gente que diz que não vai em museu ou exposição porque é caro. Só que a capital tem muita opção artística e cultura na faixa. Nós somos Pexels e nos juntamos com Rafael Freire, Felipe Gomes, Marcelo Chagas, Matheus Natan e Valdir Évora para compartilhar suas visões de mundo como fotógrafos negros. Muito mais que belas fotos, são poderosas imagens que nós compartilhamos a importância da representatividade negra no nosso dia a dia. A Emoção é Negra é o primeiro de muitos projetos, apresentando nossos mais talentosos artistas e compartilhando a mensagem que querem contar para o mundo. Não perca a chance de ver as incríveis 20 fotos na estação Trianonmasp, do metrô, no acesso sempre. Restam apenas algumas semanas. E aí E aí Obrigado.